Galera, estamos aqui no Gramado Open, Copa Ortopé, aqui em Gramado. Estou com uma molecada, acabei de fazer um jogo de exibição com o Cristiano Testa. E dá uma olhada na molecada que está aqui fora dando uma olhadinha no jogo. Organizador, vamos fazer uma entrevista com o organizador, com o Júnior. Júnior, conta pra gente o que está acontecendo aqui e o que você está achando desse momento. O momento é mágico, filho. A criançada está fácil, os pais estão felizes. Eu estava comentando agora com o Marcela, com a assessoria, que eu acho que isso aqui é o que a gente sempre batalhou, o que a gente conhece, do Circuito SCA. Esse clima aqui é de integração, de felicidade. Essas crianças estão felizes, é o que a gente está querendo, que eles sejam cada vez mais felizes, que o esporte contribua pra isso. Esse é o objetivo do esporte. Esse é o objetivo da Copa? Não só a vitória ou a derrota de cada um desses meninos? Na verdade, acho que esse deve ser o objetivo do esporte, da prática de esporte tem que ser essa, não só da Copa. Praticar esporte é pra se divertir, pra ser mais feliz, pra ser melhores seres humanos. É isso tudo. Entenderam? Vocês que estão me vendo no blog do Filhinho, vou mostrar os nossos futuros campeões. Nome, por favor. Diego Barbieri, Guilherme Pereliu, Guilherme Cunho, Gustavo Barreto, Matheus Amor, João Pedro Dussi Barreto, Eduardo Alves, Thiago Castro, Felipe Barreto, Antônio Sassi, Maurício Reano, Nicolas Rocha, João Gonçalves, Fernando Melixen.